Segunda Mostra Tecnológica da Alfa com o tema HF Hortifruti, dias 9 e 10 de setembro no Parque de Exposições de João Pinheiro. Palestras, estandes com amostras tecnológicas e novas alternativas de cultivos, como cenoura, alho, cebola, tomate, melão e outros. Participem! É na festa de aniversário do município. Faça negócios e adquira conhecimentos.